E o nosso tema de hoje é cirurgia plástica e alimentação. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto que o médico Evaldo Batista, que é cirurgião plástica e também é um estudioso da medicina ortomolecular e adeto de uma vida saudável. Eu já soube, doutor Evaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Boa tarde, Neara, parabéns pelo seu programa. Era um programa, precisava a gente ter esse programa para levar exatamente vida saudável para todo mundo. Bom, o senhor fazendo esse elogio, eu fico muito feliz, porque o senhor é um adepto da vida saudável. Inclusive, ele estava me falando que tem uma horta em casa também, né, doutor Evaldo? Essa pandemia foi uma coisa que nos ensinou, que a gente pode ter isso em casa e é muito saudável. Agora, a minha hortinha só são dois jarros, a sua, como é que é? A minha eu plantei pimentão, cheiro verde, alface, rúcula, tem batata doce, tem pepino. Quer dizer, a gente começa, eu moro numa casa, então a coisa fica mais fácil. Ai, que coisa boa. Bom, mas nós estamos aqui para falar sobre cirurgia plástica e alimentação, porque nosso tema de hoje está todo voltado aí para essa questão da alimentação saudável. Mas a gente queria muito trazer o doutor Evaldo aqui por conta da sabedoria. Ele é um sábio, tanto na cirurgia plástica, como também nessa questão da vida saudável. E a gente queria saber, doutor Evaldo, logo, para falar é a relação entre cirurgia plástica e emagrecimento. Tem muita gente que chega procurando o senhor no seu consultório, querendo fazer uma plástica porque quer emagrecer. Isso funciona? Não, na realidade, dessa forma não funciona. A gente pode até estimular a pessoa, quer dizer, a perder peso para depois fazer cirurgia plástica. Mas a cirurgia plástica, especificamente a lipoaspiração, ela é feita mais para a gente fazer modelagem corporal. Tanto é que até eles criaram o termo chamado lipoescultura, para você fazer contorno corporal. Então não é para emagrecer. Para emagrecer tem outros meios saudáveis, que também você pode reduzir peso. Mas a cirurgia plástica em si é para fazer contorno corporal. Ou seja, acaba de fazer a plástica, você acaba emagrecendo também, porque você passa por um processo cirúrgico. Mas se não cuidar, volta tudo. É, acontece isso. Às vezes tem clientes nossos que fazem a cirurgia plástica, ficam excelentes os primeiros meses. Mas assim, se não se cuidar depois, não tiver uma vida saudável depois, aí acaba ganhando peso e volta praticamente tudo como era antes. O senhor ensina as suas pacientes a realmente, faz a cirurgia plástica, mas tem que cuidar mais da alimentação? Essa é uma lição de casa? Não, essa é a lição de toda a vida, né? De cuidar da alimentação é a lição de toda a vida. Mas na cirurgia plástica a gente fala muito sobre isso. A gente tem que explicar para ela que a cirurgia plástica é um começo, mas que ela tem que dar essa continuidade. E essa continuidade ela tem que fazer atividade física, tem que ter cuidado com a alimentação, com a saúde emocional, saúde espiritual. É todo um complexo para realmente ela ter uma vida saudável. Olha, eu queria falar também com o senhor sobre essa questão de quando a paciente chega lá no seu consultório, ela marca a cirurgia, ela chega com um peso tal, x. Aí quando chega no dia da cirurgia, existe essa possibilidade dela aumentar de peso? Porque, ah, como eu vou fazer a cirurgia plástica, aí eu vou comer o que eu quiser. Ó, já aconteceu, aconteceu assim, uma situação até um pouco constrangedora, porque eu tive que suspender a cirurgia. Quer dizer, a pessoa, ela foi, quer dizer, 3, 4 meses atrás para se consultar, fazer uma lipoaspiração. E nesse período, às vezes, acontece, a pessoa faz, libera geral. Acontece duas coisas. Primeiro, ela aumenta de peso. Então, o que aconteceu com essa paciente? Durante esses 3, 4 meses, ela aumentou 8 kg de peso. Então, se eu fizesse uma lipoaspiração que eu tirasse muita gordura dela, eu ia tirar 6 kg de gordura. Ou seja, mesmo assim, depois da cirurgia, ela ia estar mais pesada do que no dia da consulta. Então, olha, não dá para fazer agora, vamos repensar outra data, vamos voltar ao teu peso inicial, porque aí sim, se ela voltar ao peso inicial e fizer a lipoaspiração, ela vai estar com 6 kg mais magra. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque eu falei que o doutor Evaldo, ele é um especialista em medicina ortomolecular. Um estudioso, ele estuda medicina ortomolecular. Aí eu fiquei perguntando, o que é isso, doutor Evaldo? Que estudo é isso? Eu sei que o senhor é um pesquisador. Olha, só para vocês terem uma ideia, doutor Evaldo, ele foi, ainda é professor, está aposentado. Ainda é professor da Universidade Federal do Piauí, da disciplina de fisiologia humana. Ou seja, esse homem conhece o nosso corpo inteiro, sabe, como funciona, tudo. E aí eu queria que o senhor me explicasse, o que é medicina ortomolecular? Quando a gente trabalha em medicina, geralmente a nossa medicina é baseada em órgãos e sistemas. Tanto é que as especializações são exatamente isso. É o cardiologista que trata o sistema cardiovascular. O nefrologista que trata o sistema renal. Só que quando você começa a aprofundar mais nesse campo, você começa a chegar ao nível celular e você chegar ao nível molecular. E você vê que toda a estrutura do nosso organismo é baseada na chamada medicina molecular. Ele usa a molécula como o estudo fundamental para poder dar o corpo que a pessoa tem. Daí o nome orto significa forma e molecular da molécula. Então quem realmente dá forma do nosso corpo, um corpo saudável, é estudado exatamente a um nível molecular. O que é que faz as moléculas de aminoácido? O que é que faz a molécula de sódio? O que é que faz a molécula de zinco? O que é que faz as moléculas de vitamina? A gente vem falando muito de vitamina e de zinco agora. Eu quero que a pessoa venha para falar sobre esse assunto também. Então a medicina ortomolecular, ela ajuda você, por exemplo, a não envelhecer ou tardar o envelhecimento? Deixar a mulher mais jovem? Acho que todo mundo quer saber sobre isso. Quando eu comecei a estudar ortomolecular, isso foi exatamente na época que eu fiz minha residência em cirurgia plástica. Isso já fazem 30 anos. Então foi no começo, com o doutor Hélio Pova, que foi um dos primeiros a trazer esse tema para cá, eu estava no Hospital do Lagoa, fazendo minha residência em cirurgia plástica, e ele estava dando uma aula na auditória, assim, aquela coisa familiar. Como eu fui aluno do padre Florencio, aquela coisa me soou a música. O de Alcesano. Reação de redução, de redução, ligação da atila, ligação covalente. Eu comecei a me aproximar. Não entendi nada, não entendi nada. Aí eu comecei a me aproximar e gostei. E aí eu fiz minha especialização em ortomolecular isso há 30 anos atrás. E ela vem avaluindo muito durante os 30 anos. Eu falei que o doutor Evaldo é um estudioso, eu queria colocar uma cartela aqui no ar para vocês entenderem. Foi uma pesquisa que ele me passou, que eu achei muito interessante. Essa pesquisa é da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. E ela diz o seguinte, má alimentação mata mais que cigarro. Explica para a gente essa pesquisa. Que esse foi um dado que o senhor quis trazer aqui na nossa entrevista também, né doutor Evaldo? Essa foi uma pesquisa que foi feita. Uma pesquisa que foi feita em 194 países, durante 20 anos. Então é uma coisa substancial. Que ele acompanhou a dieta, a alimentação dessa população. E verificou, sem intervir, que as pessoas se alimentavam mal. E o fato dessa má alimentação, o que é a má alimentação? É você comer o que não deve e não comer o que deve. Então vamos lá. 11 milhões de mortes no período que foi, né, dos 20 anos de estudo. Isso, mortes relacionadas à má alimentação. Enquanto que o cigarro foram 8 milhões de mortes. É isso? Isso. Isso foi só em 2017. Ah, só no ano, só em 2017. Essa é a pesquisa mais recente, porque é uma pesquisa bem robusta. É uma pesquisa bem substancial, bem robusta. Vamos passar para outra cartela que eu achei? Olha só, fale um pouquinho sobre as principais causas no caso da má alimentação. O que é que ela traz para o nosso corpo, né? Olha, isso é bem claro. Se você observar, por exemplo, hoje a gente vive uma situação de pandemia, que as pessoas se preocupam muito. O que é que eu faço para evitar a Covid-19? Então é um pensamento de prevenção. Mas o que acontece? As doenças cardiovasculares, em 2020, mataram mais do que a Covid. Então a gente pergunta, se eu faço tudo isso para evitar a Covid, o que é que eu estou fazendo para evitar doenças cardiovasculares? E as pessoas não fazem nada. Então tem que fazer a prevenção tanto para a Covid, como também para as doenças do coração. Câncer, diabetes, e você faz essa prevenção exatamente fazendo uma boa alimentação. Ok, então vamos para outra cartela. Má alimentação mata mais que cigarro excesso de consumo de sal, que é o sódio, e esse foi verificado na pesquisa, né? E pouco consumo de frutas, verduras, legumes, cereais e grãos. Essa foi a constatação. É, exatamente. Agora uma coisa interessante de falar. Quando a gente fala de consumo de sal, a gente está falando do consumo de sódio, porque existe o chamado sal orgânico, que ele além de ter sódio, ele tem todos os outros minerais, então é um sal benéfico. Agora esse sal industrializado, esse sal refinado, que é só o clore de sódio, esse aí faz muito mal. Tem mais uma cartela aí da OMS também, que eu queria que a gente trouxesse aqui. Olha só. Consumo diário de sal, segundo a OMS, 5 gramas, que é uma colher de chá. Esse é o nosso sal comum, aquele sal de cozinha? É o sal de cozinha comum. Tá. E o de açúcar? Vamos lá para o de açúcar. Eu também tenho aqui, ó. Não deve ultrapassar 50 gramas de açúcar, né? Mas o mais indicado é 25 gramas, que são 5 colheres de chá. E eu convido para a gente ir para a nossa mesinha, mantendo a distância. E olha só porque eu estou nessa mesinha. Dá para pegar aqui direito a nossa mesinha? Então vamos trabalhar aqui, doutor Evaldo. Eu fui buscar, pesquisar e olha só. Eu descobri, ó, segundo especialistas, que biscoitinhos, 5 biscoitos como esse, recheados, olha, eles equivalem a 35 gramas de açúcar. O que é 35 gramas de açúcar? Dá para pegar aqui, gente, ó. Essa quantidade aqui de açúcar. Vou pegar aqui a colherzinha. Diz que uma colherzinha dessa de chá, né? Vamos fazer a diferença entre colher de café e colher de chá. Fecha aqui, Fabrício, para a pessoa entender que existe uma diferença. Qual é a câmera que eu estou, gente? Aqui. Olha só a diferença. A de café, gente, é bem pequena. A de chá é um pouco maior. Então, quando se fala 5 gramas, 4 gramas, mais ou menos, é uma colher dessa, ó. É isso, doutor Evaldo? Exatamente, perfeito. Isso é uma colher de chá de açúcar. Chá de açúcar. Então, ó, esses 5 biscoitos equivale a essa quantidade de açúcar. E eu estava vendo aqui, isso aqui é mais do que o nosso consumo diário, que deveria ser só de 25 gramas, ou seja, 5 colheres dessa aqui de chá. A gente, às vezes, quando você não observa, dá licença aqui, né? Quando você não observa o açúcar, propriamente dito, você pensa que não está comendo açúcar. Você come ali os biscoitos e, na realidade, é como se você pegasse isso aqui e ingerisse essa quantidade de açúcar. Então, na realidade, você não percebe que você está comendo essa quantidade de açúcar quando você come um biscoito achocolatado. E olha só, aqui o refrigerante, gente. Um refrigerante desse de 350 ml, olha o que equivale a 37 gramas, ou seja, 7 colheres e meia de chá de açúcar. É o que a gente está consumindo quando a gente toma, olha, uma latinha de refrigerante. Choca, né? Agora, observe que, geralmente, quando as pessoas vão tomar refrigerante, será que ela toma só uma latinha? Uma, duas, três. Então, veja que quando você vai, às vezes, para um aniversário, para um restaurante, às vezes, você não toma só uma latinha, você toma mais do que isso. Então, se você tomou três latinhas de refrigerante, você tomou três vezes essa quantidade de açúcar. Ok, então. É importante que a gente tenha esse detalhe. Isso faz mal para o nosso corpo, para a gente finalizar de que forma, hein, doutor Evaldo? Olha, para finalizar de uma forma bem, bem saudável, o que eu posso falar para vocês? Primeiro, o açúcar cristalizado, esse açúcar mais refinado, isso aqui você tem que evitar a todo custo. Se você tem que usar açúcar, você prefere o açúcar mascavo, o açúcar demerara. Que é aquele mais escuro. Exatamente. Ou cortar todo o açúcar, sei lá, adorçar com mel, que seria mais saudável. Então, agora, é o que a gente chama, nós chamamos de hábito alimentar. Por quê? Porque nós temos esse hábito. Hábito é a coisa que a gente faz todo dia e não percebe. Então, o ideal seria você cortar totalmente o açúcar da tua dieta. Mas como é um hábito, a gente vai fazendo devagarzinho. Foi como eu fiz. Eu tirei esse açúcar cristal, passei para o demerara, passei para o outro tipo de açúcar, passei para o mel, para depois a gente tirar totalmente o açúcar. Ah, Dr. Evaldo, acho que a gente passava a tarde toda aqui conversando com o senhor. Sem dúvida. Porque eu sei que o senhor está trabalhando muito nos segredos da saúde, né? É isso mesmo. Como um bom estudioso, está procurando, buscando aí, já tem muitos segredos para a gente falar sobre os segredos da saúde. Tem muita coisa para revelar. O segredo é exatamente aquilo que existe, que às vezes a pessoa não percebe, mas que está ali. A gente tem que pesquisar, tem que encontrar o seu segredo. Aí quando você revela, ah, é isso, aí todo mundo fica encantado com os segredos. Posso contar com o senhor de novo aqui? Claro, quantas vezes você quiser. É um prazer. Muito obrigada, então. Você pode até ficar por aí que a gente vai chamar agora um rápido intervalo, ok?